Fala aí galera do Youtube, beleza? Quem tá falando aqui é o Mario Games e estamos de volta com a série de Tomb Raider Depois que vocês viram aí aquele final épico ali onde a gente conversou com esse gordinho E aí gordinho, beleza? Vou conversar aqui ó, algum sinal dos coletores? Nada, isso tá tudo quieto, se eles estiverem por aí não sei o que estão esperando Beleza, se eles estiverem por aí Olha que legal, agora a gente consegue conversar com as pessoas em troco E encontrou alguma coisa que eles traem uma bela copa de Robson Fuso Air Haha, ironia cruel, é verdade, que legal E eventualmente escapa da ilha Com esse imbecil aqui a gente não quer falar E vambora! Vamos ver no que que dá Sabe que eu quero testar o arco Naquele bagulho rochoso ali Lembra que eu tentei coisar no início do outro vídeo? E não deixou porque falou que eu precisava de uma arma melhoradão Melhoradão Porra! Cadê essa arma melhoradão? Vamos ver se agora a gente consegue Cadê? Olha o arcone Esse arcone aqui é sensual hein mano O bagulho aqui é nervoso hein Vamos ver Vai Ainda falta alguma coisa Falta alguma coisa Falta alguma coisa Falta alguma coisa e achei as suas Vamos lá Agora eu tenho que ir pra lá Isso aqui provavelmente explode né mano Tá vendo ali ó Ficou vermelhinho Provavelmente exploderá Ah, eu tenho que ir pra lá Tem uns bagulho aqui de subir Mas eu queria saber como é que eu vou subir ali Porque ali eu não tenho como subir E aí? Como é que faz meu? Como é que faz Pra subir ali? Deixa eu ver se eu acho um Ah, tem um top aqui Atire flechas com corda em rochas porosas para criar tiroleta Uh, neném É isso E agora eu já fiquei feliz Já fiquei feliz Olha que legal mano Agora é sensual Agora nós vamos Vamos voar Voar, voar Subir, subir Caraca, muito bom Cara, talvez esse jogo é Esse jogo é bem legal, sabia? Esse jogo é muito legalzinho Esse jogo é muito legalzinho Estamos ficando preocupados Precisa de uma barra de torção Não posso concentrar esse barco sem ele Alô, amarelo Deixa que eu não acer Será que eu consigo subir? Subir Deixa eu dar uma olhada aqui No meio ambiente Olha lá Tem uma araraguaia ali Será que eu mato araraguaia? Vamos ver Aquele ali foi possível Olha lá As pernas durinhas Uh, neném Ah lá Tem um monte de araraguaia aqui É, eu sei gente Que o nome do bicho não era araraguaia Fique tranquilo Sai fora Araraguaia E também subir ali Ah, tá ligado Tem umas pedras Porosas aqui Será que Será que ela prende aqui Nesse 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 bagulhete aqui Não De repente é ali Eu tô com medo de pular ali Morrendo Não, eu vou pular ali Não, vai Vai dar Vai dar caquinha Como diz amigo meu Titi quer fazer totô Vai dar É, mano Provavelmente vai ter um jeito De eu chegar lá Daqui a pouco eu desculpo Ó Tem um bagulho aqui, mano Tem um bagulho aqui Tem sim Tem um bagulhinho ali Tem um bagulhinho aqui É Deixa eu ver se aqui embaixo Tem alguma coisa Deixa eu ver se aqui embaixo Tem alguma coisinha Não estou enxergando Nada que eu possa Pegar Provavelmente está escondido Em algum lugar ali Mas vamos lá Depois eu vejo Ah, eu sabia que isso aqui Dá pra fazer isso Olha Subimos no barquinho Que bonitinho Subimos no barquinho Que bonitinho Bom, vamos lá, né Vamos ver até onde Nós temos que ir Ah, tem essa caixa aqui, ó Tem uma caixa aqui, ó Vamos lá, vamos lá Na verdade Isso aqui são fragmentos, né Opa Achamos modificação de arma Ok Olha só, rapaz Olha só, rapaz Como é que eu vou fazer isso aqui Aquele bagulho ali Eu acho que pega fogo, hein Olha só, mas não deu não Deu certo Não deu certo Tô certo Ah, tá É que eu tenho que subir por aqui, ó Eu tô vendo esse fragmento aqui, galera Relaxem Eu depois vou tentar pegar assim É porque ele Tá numa situação aqui Meio periclitante Tá ligado E eu não sei o que tem Para baixo Arriba Vamos lá, Ara Uh Dizendo que aqui tá quente Aqui tá frio Cadê os cara Cadê os cara Ó Subi lá Subi, subi Caraca, é muito subida Com certeza aqui tá lotado de tesouro Que eu ainda não encontrei Mas eu vou procurar Quem é que é isso? Vamos dar só uma vasculhada de leve Só uma vasculhadinha aqui de leve Com certeza a gente vai achar alguma Alguma coisitinha Isso é de leve, tá? Que eu tô procurando Eu acho que Ando bem Se bem que eu acho que Tinha pra cá Ah não, é pra ali, né? Pra cá é outra coisa Será que eu tô fugindo Da missão principal do jogo? Vamos lá Pega fogo o cabaré Cai aí, bagulho é Muito obrigado Muito obrigado pela sua gentileza Pelo seu carinho Seu apoio Opa, opa Ai mamãe Ai papai Falei que tinha Certeza gente Certeza que sempre tem Esse bagulho aqui Exploder Exploder É Suma de madeira aqui Ah, tem nada Com certeza Deve dar pra subir Nesses Nesses Coisas aqui Ó, tá vendo? Tem uma parada ali Ó Vamos lá Vamos lá, Lara Vamos lá, Lara Vamos lá Porque muita gente Tá dependendo de nós Depende de nós Que ridículo, mano Tá, eu sei que Essa foi ridículo Vamos lá Vamos nadar Aqui Eita Beleza Que eu gosto Tomando banho Toma um banho De mar Ficou branca Como a neve Ah, Lara Para com isso Banho Faz mal Ninguém Não Tá com essa Xambica Aí, ó Periclitana Aí De Caatinga Porra Porra, meu Ela falou Que ela Tá caatingando Meu Ai Bomba Parabalhar Acho que eu Ficou Ficou Daqui Vamos lá Subiu Opa Tem um malandro Ali já Ó o malandrão Lá em cima Ai Tem um maluco Aqui embaixo Também, mano Ai, Manolo Aqui, ó Na cabecinha Aqui Pra ele ficar feliz Errou Errou, mano Ai, mas agora Você acertou, hein E eu errei Também, né Tira essa parada Daqui, bota essa parada Daqui E manda Nossa, foi no goto E o cara não morreu Nossa, mano É Highlander Cadê você, Highlander? Cadê você, Highlander? Quatro flechas Pra morrer Você é macho mesmo, hein Macho pra desgraçar Meu irmão Tá louco, mano Caralho, eu vou Quatro flechadas Pra morrer, mano Quatro flechadas Vou jogar esse aqui Lá pra baixo Depois eu passo Lá pra buscar Depois eu passo Lá pra buscar Uh, uh Eu queria falar um negócio Eu já esqueci O que eu ia fazer aqui Ai, Senhor Ai, Leleque Ai, Leleque Quadrado, Leleque Quadrado, Leleque Ó, quadrado de novo, Leleque Quadrado, Leleque Vamos ver pra onde a gente vai Aqui, Leleque Vamos fazer a volta No bagulho aqui Que isso, jovem O bagulho tá doido Instinto de sobrevivência, meu irmão Cadê? L2 Tem que chegar lá, ó Lá naquele bagulho Lá, louco Lá, ó Vamos lá Vamos lá, Lado Vamos lá Que o negócio tá Cavernoso, mano O negócio tá cavernoso Tudo bem Aquilo deve tá Conta Que isso Que isso, Chessu Tentou isso ali Tentou isso ali Tem doisinho aqui, ó Deixa eu ver Os caras tão tudo Só Cês tão conversando, né Desculpa aí, cara Queria matar seu amiguinho, não Mas eu sou assim mesmo Meio maléfico, ó Obrigado Obrigado pela parte que me toca Por deixar eu matar vocês Precisava disso Pra minha autoestima Obrigado Obrigado Localização da tumba Tumba secreta Chegamos mais uma tumba secreta Tem caminho pra lá também, Chessu Vamos ver aqui Vamos entrar aqui na tumba ali, tá Vamos ver o que tem aqui dentro Vamos dar uma olhadinha Não custa nada Não custa nada Dá uma olhada aqui No carvalho Não custa nada Vamos lá Tem um bagulho aqui Tem um bagulho de uma caixinha aqui Sensação do momento Não sei nem o que que é Vamos ver Ó Ó aquele tesouro de Jade Marrom Pá, esse aqui é de Jade Marrom Tá ligado? Jade Marrom Ó Muito bonito Parabéns Jade Marrom Tá de Marrom Tá de Marrom Tá de Marrom Deixa eu ver Pra cá eu sai, né Pra cá tem uma escadinha, hein Tem uma escadinha aqui Vamos subir Vamos subir na maciota Deixa eu ver Pra lá Vai pra lá É, pra lá Vai pra lá Parabéns Vem pra cá, vem pra cá Ah é, né Pra cá, vem pra cá Bom, aqui tem um armário Vamos abrir esse armário E ver o que tem nele 3 barra 3 peças de rifle encontrada Nossa, o rifle tá ficando poderoso, hein É um rifle muito sensual Vamos pular lá do outro lado Agora vai Lara, vai Lara E tchum Parabéns Parabéns Parabéns, tumba secreta As paradas costumam cair, mano Parabéns tumba secreta Vamos subir aqui, Larinha A gente tem que ir subindo Mas tem que ficar de olho Porque com certeza vai ter uns manolinhos aqui pra matar Vamos lá, vamos lá Tumbinha, cadê? Tumbinha Sendo que eu já saí da Da onde eu tinha que ir, né Que eu sou legal Apaga isso aí Ó, que maneiro Isso aqui, esse lugar, hein Esse lugar aqui, hein Ó o tamanho da bala, meu irmão Ó o tamanho da bala Aquela ali é a bala de fuzile Vamos lá Aê Que que a gente achou Nada Que vergonha Lá, abaixou Vamos na sensualidade Na sensualidade, Lara Na sensualidade Essa tumba tá meio cavernosa de achar, hein Cadê meu Minha caixinha do tesouro Cadê minha caixinha do tesouro Botini Ó, tumba opcional Bom, galera Encontramos aqui mais uma tumba Deixa eu ver aqui Encontramos mais um acampamento, né Mas eu tô ouvindo vozes Ouço vozes Ouço vozes Estou um pouco preocupado com essas vozes De querer Me matar Não me mata Por favor, Jesus Bom, vou parar aqui no acampamento, né Como a gente sabe A gente sempre Recosta pra descansar um pouco E a gente vai se ver No próximo vídeo Ó, conseguiu no rifle militar Bagulho, agora fica louco O rifle militar, Jesus Cadê? Vamos ver aqui como é que ele é Vamos ver Ih, rapá Olha lá Ah Aí o bagulho Tá com o rifle militar Pegando o rifle militar Agora que eu quero ver, hein Tem granadeira Tem escopeta Eita, eita, eita Valeu, galera Tchau Grande abraço Tchau